Olá, e essa canção vai especialmente a você que está perdidamente, loucamente apaixonado. Amado Júnior Você quer levar Amado Júnior até a sua cidade? Ligue! 79-9948-2235 Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu, com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim. Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Tudo isso é o amor Amado Júnior Volume 10 Gilar do CDF Gravando com exclusividade Na linha do tempo O destino escreveu Com letras dourada Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Você e eu Eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo Isso é o amor Eu te dei O ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Amado Júnior Todo outro lado da cidade Querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona Mas ninguém parou Meu celular que não pega Eu acho que cortou Posso vazio o coração Notado de amor Eu tô ligado a cobrar Para o seu coração Mas não desliga Escuta Tô no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro desse Eu tava ali Eu tô ligando a cobrar Mas não desliga não É só um apaixonado Nessa ligação Desesperadamente Procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Todo outro lado da cidade Querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona Mas ninguém parou Meu celular que não pega Eu acho que cortou Posso vazio o coração Faltando de amor Eu tô ligado a cobrar Para o seu coração Mas não desliga Escuta Tô no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro desse Eu tava aí Eu tô ligando a cobrar Mas não desliga não É só um apaixonado Nessa ligação Desesperadamente Procurando uma saída Eu tô ligando a cobrar Para o seu coração Mas não desliga Mas não desliga Escuta Tô no orelhão Se eu pudesse Meu dinheiro desse Eu tava aí Eu tô ligando a cobrar Mas não desliga não É só um apaixonado Nessa ligação Desesperadamente Procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Amado Júnior Você é o amor da minha vida Volume 10 Você é o amor da minha vida Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim Vamos lá Se eu orar do CDF E eu canto com a sensibilidade Toda vez que eu te encontrei assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Tanta coisa tenho pra lhe falar O que sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero E só você não vê Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer A noite te amo em meus sonhos Viajo nessa fantasia Como é gostoso Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Obrigado Almado Júnior Volume 10 Celular do CDF Gravando com exclusividade Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Ficou um vazio em mente Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias E joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Ficou um vazio em mente Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Pegue todos os CDs Pega os nossos livros As fotografias E joga fora no lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Ficou um vazio em mente Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Amado Júnior Amado Júnior Volume 10 Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol Por cem mil rosas amarelas Pego a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meus sentimentos não se enganam Você não pode saber Não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol por cem mil rosas amarelas Pego a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino E só te ama Meus sentimentos não se enganam Meus sentimentos não se enganam Você não pode saber Não sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Amado Júnior Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor pra mim é uma ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Leve esse show pra sua cidade Ligue 7999482235 Almado Júnior Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor pra mim é uma ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir E você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho E quando a noite chegar Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite a pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Leve esse jogo pra sua cidade Ligue Minha estrada Minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite a pouco Uma noite a pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo Esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Vem dançar comigo Amado Júnior Tem dias que eu acordo Pensando em você Em fração de segundo Vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha Que eu não vou te ver Será que esse vazio Um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro de rosa De avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco minha estrela Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa De avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco minha estrela Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Sobrenome Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco minha estrela Pra te dar a lua E tudo o que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Amado Júnior Mais romântico do que nunca Volume 10 Mais romântico do que nunca Cilhado, cilhado, cilhado Cilhado, cilhado Cilhado, cilhado Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave Que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me fico assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que eu já estou no fim Diz pra sua amiga não agita assim E contar pra ela tintim por tintim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vim me dar carinho Eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Diz pra sua amiga que falou comigo Que meu estado é grave, que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga que me fico assim Só pensando nela sem pensar em mim Diz pra sua amiga que eu já estou no fim Diz pra sua amiga não agir assim E contar pra ela tintim por tintim Pede a sua amiga que eu já estou no fim Pede a sua amiga pra voltar pra mim Diz pra sua amiga vim me dar carinho Eu estou carente, estou aqui sozinho Pede a sua amiga pra vir me ver Diz pra sua amiga que não está brincando Eu estou doente, eu estou piorando Diz pra sua amiga que eu posso morrer Alô coração apaixonado Amado Júnior Volume 10 Se larga o CDS, gravando com exclusividade Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa sozinha Viúva não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você case sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa viúva sozinha Não vou me importar Vou ligar, te chamar Pra sair, namorar, no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Na música Há sempre uma canção Que a gente mais gosta E essa é pra você Eu não esqueci O que você fez Me marcou demais A primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso E jeito meio de amar Há muito tempo eu sonhava Com amor assim Me fez subir esse fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu e você Você e mim Deu certo Deu certo sim Eu e você Você e mim Muita gente pensa E ser feliz E ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso só engana Todo casal só dá certo Quando se dá bem na cama Há muito tempo Eu sonhava Com amor assim Me fez subir Me fez subir esse fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo sim Deu certo sim Deu certo sim Eu e você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu e você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu e você Você em mim Alô galera apaixonada Um dia Amado Júnior Volume 10 Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que rir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que rir É uma pena você ter que rir Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Eu que pensava nunca mais te encontrar Igual um sonho unido É tão difícil reprisar Por um instante eu cheguei até imaginar Você nos meus braços decidida a se entregar Tudo que eu queria de repente aconteceu O destino te trouxe de volta pros carinhos meus Aquilo que eu senti agora vai reacender Estou decidido eu não vou perder você A gente se encontrou por um cupido virtual Foi uma brincadeira mas o clique foi fatal Ele nos contaminou com o vírus da paixão Tô conectado ponto love coração Eu não vou deixar você fugir assim Vou baixar você em download só pra mim Vou te mandar mensagem e te ver na webcam Em 24 horas você vai virar minha fã Amado Júnior Eu que pensava nunca mais te encontrar Igual um sonho unido é tão difícil reprisar Por um instante eu cheguei até imaginar Você nos meus braços decidida a se entregar Tudo que eu queria de repente aconteceu O destino te trouxe de volta pros carinhos meus Aquilo que eu senti agora vai reacender Estou decidido eu não vou perder você A gente se encontrou por um cupido virtual Foi uma brincadeira mas o clique foi fatal Ele nos contaminou com o vírus da paixão Tô conectado ponto love coração Eu não vou deixar você fugir assim Vou baixar você em download só pra mim Vou te mandar mensagem e te ver na webcam Em 24 horas você vai virar minha fã Leve esse show pra sua cidade LN Produções 87-9928-9987 Foi no telefone manônimo Uma voz disfarçada Disse que eu estava sendo traído Eu não quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Eu desconfiava dessa minha sorte Foi no calor de um momento Na loucura dos meus pensamentos Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado De um vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi no calor de um momento Na loucura dos meus pensamentos Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num carro importado De um vidro fumê Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Foi a última noite de amor Da gente Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Amado Júnior Volume 10 Olha dentro dos meus olhos E me conte uma mentira Só pra me agradar Fala que hoje estou bonito E que ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda Ele vai ser seu O amor da sua vida era eu O não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoto Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu O não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Essa é mais uma canção apaixonada Vem curtir comigo assim, vem Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agia assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor do que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Você só viveu pra mim Sem razão agia assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho aqui bater na sua porta E agora eu venho aqui bater na sua porta Eu quero te provar que estou melhor do que antes E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho aqui bater na sua porta E agora eu venho te pedir me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor do que antes Não tenho dúvida se você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Não tenha dúvida no mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu passo Sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Celular do CDS Gravando com exclusividade Não tenho dúvida Não mudo meu costume De ser um cara dependente de você Se amanhã o teu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu passo Fugir do que eu passo Sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Pra você Não tenha medo Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor Louco por seu amor Não tenha dúvida que eu sou Louco por seu amor 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 Marcas que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Deus tem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um beijo e pouco mais tarde Com ela eu me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Dessa casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pau e sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganou Me enganou Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partir Quando ela partir Alô galera do estado do Piauí Um abraço Zilar dos CDs Gravando com exclusividade Meu coração Não quer esquecer Um amor tão bonito Que eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome Me rimos a pó Sem o seu carinho Me sinto tão só Um barco à deriva Perdido no mar Quem ama Não deixa de amar Agora Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Alô Brasil Amado Júnior A solidão me consome Sofrendo carente de amor 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 Tchau, tchau 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 Tchau